Olá pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Hockenbach, seja bem-vindo a esse vídeo e no vídeo de hoje eu quero dar uma dica pra você eu prometi essa dica já em alguns vídeos anteriores e eu não tenho bem certeza se foi o segundo ou terceiro anterior, mas eu parei aqui nesse lugar, lindo por sinal, como você pode ver é Beira Mar, em Florianópolis, pra gravar esse vídeo diretamente pra você e nesse vídeo eu quero falar com você sobre não dê ouvidos para as outras pessoas não dê ouvidos para as outras pessoas, não dê ouvidos não dê ouvidos para o que as outras pessoas falam de você, tá? vão existir três momentos na sua vida, basicamente vai existir um momento em que você vai estar lá embaixo e as pessoas vão estar acima e elas vão dizer você não consegue, desiste, chega, para com isso você está jogando seu tempo fora, vai arrumar um emprego vai arrumar algum trabalho pra fazer vai existir esse momento, onde você tem esse sonho você sabe onde você quer chegar e você não vai além porque tem outras pessoas dizendo pra você para com isso, chega, você não consegue, desiste aí você vai persistir, você vai persistir, persistir, persistir você vai chegar a um nível que você está equiparado a elas vamos dizer assim e aí essas pessoas vão dizer olha, parabéns, você chegou tá bom, agora para de trabalhar, você já chegou onde você queria tá bom, chega agora, você já tem o que você quer você já conseguiu impactar a vida das pessoas que você gostaria de impactar você já pode se acomodar agora e aí você vai lá, continua, forte, firme no que você traçou como meta pro seu objetivo e você vai continuar crescendo e você vai passar por elas e você vai atingir um lugar maior do que elas e elas vão começar a dizer olha lá, traidor só pode que chegou lá fazendo alguma coisa errada ele deve estar trapaceando de alguma maneira ele é falcatrua papapá, porque você foi além dessas pessoas certo? então isso eu vi num eu vi num post do Flávio Augusto do Geração de Valor falando sobre esse assunto e eu achei muito interessante eu resolvi trazer aqui pra você então não dê bola porque as outras pessoas falam de você elas não sabem qual é o seu sonho elas não sabem o que você deseja pra sua vida e é bem provável uma coisa que eu faço sempre é quando alguma pessoa tenta me falar alguma coisa não faz, porque isso, porque aquilo ou não faz, porque eu já tentei e não deu certo eu sempre avalio quem é essa pessoa e essa pessoa tá num lugar onde eu quero tá na grande maioria das vezes 100% das vezes a pessoa que tentou me dar alguma dica ou dizer não vai desiste para você não vai conseguir ela não tava no lugar que eu gostaria de estar por isso eu não dei bola pra ela porque se eu fosse dar bola pra ela bem possível eu ia acabar a minha vida no mesmo lugar que ela e eu não quero isso pra mim nunca quis isso pra mim certo? então não dê ouvido pras outras pessoas tem até uma história de um senhorzinho velhinho e o seu neto que estavam andando de burro aí eles passaram numa cidade os dois numa vila os dois em cima do burro e aí o pessoal da vila começou a comentar ah, olha lá os dois em cima do burro coitado do burro tá forcejando pra caramba com os dois em cima dele nossa, que horror aí o senhorzinho desceu do burro deixou só o netinho e seguiu puxando o burro passaram na próxima vila aí a vila começou a falar nossa, olha lá coitado do senhorzinho caminhando e o neto novo em cima do burro em vez dele caminhar e deixar o coitadinho do vovô em cima do burro coitado aí tá trocaram desceu o neto e o vovô subiu pra cima do burro e lá foram eles passaram na próxima vila olha esse vovô que mal educado coitado do netinho coitado da criança do pequeno tá ali tendo que caminhar enquanto esse velho babão tá em cima do burro aí o que aconteceu na próxima vila adivinha os dois desceram e os dois saíram puxando o burro aí passaram na vila e a vila começou ai, olha lá que burro esses dois o burro gordo desse e os dois caminhando na frente puxando o burro adivinha na próxima vila os dois carregando o burro né brincadeira mas é só pra você ter ideia não importa o que você faça na sua vida outras pessoas que são mal informadas vão falar de você e aí tá em você dar ouvido pra elas ou ignorar se você ignorar você vai chegar onde você quer se você dar ouvido pra elas você vai acabar a sua vida no meio delas preste bastante atenção nisso se você gostou dessa dica clique aqui inscreva-se nesse canal deixe seu comentário abaixo sobre o que você achou e clique em curtir ou não curtir pra mim saber se você tá gostando desse conteúdo desejo a você um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.